Música Entrei no mundo do ativismo primeiramente lutando pelos direitos das mulheres isso quando comecei a fazer parte da associação Chattokota e mais tarde me apercebi que afinal de contas os problemas dos angolanos são vários e todos eles me afetam Música Muito difícil porque não temos luz, não temos vias de acesso, mesmo de comunicação não temos hospital, não temos escola não imagina quanto nós sofremos aqui Música 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 Música